A partir do dia 1º de agosto, a TV Unesp pede licença para entrar na sua casa ou em qualquer lugar onde você estiver conectado à internet. Todos os dias, às 5h30 da tarde, a gente se vê no Unesp Notícias. Aqui vamos tratar dos desafios da nossa cidade. Em Bauru, acontecem em média cerca de 17 acidentes de trânsito todos os dias. Mas essas ocorrências poderiam ser evitadas se o motorista tivesse mais responsabilidade ao conduzir seu veículo. Temas que têm relação direta com a sua vida. Algumas atividades oferecem riscos constantes, como a construção civil. Respeitar as regras e usar os materiais de segurança já são um grande passo para reduzir os perigos. Você vai conhecer ações educativas. Meninas e meninos, de 7 a 16 anos, aprendem as técnicas de circo. Notícias sobre a cultura local. Ele e outros jovens da periferia de Bauru são praticantes de breaking, um estilo de dança que trouxe a agilidade norte-americana para as ruas brasileiras. Além de pesquisas e projetos realizados pela Unesp. Professores e alunos recebem esses atletas especiais para promover a integração e a prática de exercícios. E a gente também vai receber convidados para discutir assuntos que fazem a diferença no seu dia a dia. Então, não esqueça, eu espero você todos os dias, às 5h30 da tarde, no Unesp Notícias.